Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Presidente, em vez de rua Casaíba, Nova Tiaxávia, cidade Tiaxávia, presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Luciano, Número de componentes 53, a Boletas agradece a Prefeitura Municipal de Minha Chávia, a Câmara de Vereadores e a todos os componentes, camarais o propósito, com o artismo, com vocês, Boletas, em julgamento! A Câmara de Minha Chávia, presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson. A Câmara de Minha Chávia, presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson. A Câmara de Minha Chávia, presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, Jair Sonsson. A Câmara de Minha Chávia, presidente, Jair Sonsson, vice-presidente, 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 Jair Sonsson. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí